Pode colocar. Ele abaixa o vidro, olha lá. Viu? Uhum. Tem... Lá pra lá. Olha lá. Olha lá, as meninas lá na sala. Olha lá, o cara da sala vira. Ele vai pra lá, olha. Aqui. Tá vendo? Ele vai pra lá. Olha lá. Foi pra lá. Pode, pode, pode. Peraí, ele dá a volta e ele desce pra cá. Ele volta de novo. Vou virar aqui na imagem. Olha lá, o cara já escutou os tiros. Olha lá. Escutou os tiros e veio. Olha lá. Pode esperar que ele vai voltar. Eu vi na imagem aí, enquanto eu tava voltando. O cara demorou, porque ele desceu o desembarco. Olha lá, olha lá. Confira. limão foi. I mean, o cara me deu ainkum.